olá amigos do canal agricultura a az neste vídeo o doutor dionei lima nos fala sobre a irrigação do abacaxizeiro mas antes vou pedir para você deixar o seu like se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no sininho para você está sempre atualizado sobre nossas publicações então bora lá pegar essas dicas com o doutor dionei só o professor dionei aqui é do instituto federal do pará campus concessão do araguaia hoje eu estou aqui nessa lavoura de abacaxizeiro irrigado aqui em concessão do araguaia no pará uma das regiões do brasil que mais produzem abacaxi estou aqui nessa lavoura do produtor é roberto rodrigues tem cerca de um milhão de pés de abacaxi aqui e eu vim falar um pouquinho é a respeito da irrigação do abacaxizeiro nas condições aqui de concessão do araguaia bem nós já sabemos que a cultura do abacaxi não é uma cultura tão exigente em água né mas em condições de déficit hídrico é uma cultura que responde muito bem à irrigação então como é que se adota a irrigação aqui nessa lavoura de abacaxizeiro aqui de roberto então recentemente eu fiz até um levantamento né dos últimos cinco anos das evapotranspirações do período seco que corresponde ali junho até setembro mais ou menos é o período de estiagem aqui na região então aproveita-se esse período para irrigar a lavoura como estratégia de mercado né porque sem a irrigação não é possível induzir a fruta em julho agosto para ter colheita lá no final de dezembro ou até mesmo janeiro e por aí vai então o que é que se adota aqui qual é o manejo que a gente trabalha aqui a gente trabalha com o manejo via clima né a partir de cálculo desevado transpiração a gente chegou numa lâmina diária média mensal para essa lavoura então a gente no momento aqui nós estamos irrigando ali o senhor roberto está até ali com esse canhão né pelo pelo sistema de irrigação do canhão e o método aspeção né aspegina água sobre a lavoura e em média a gente busca aplicar cerca de cinco milímetros né é porque a evapotranspiração da cultura é em torno de quatro a cinco milímetros dia então se trabalhar mensalmente com os intervalos de irrigação a gente espera atingir uma lâmina aí de cento e trinta até cento e cinquenta milímetros nessa área mensal então a gente adota esse manejo justamente porque nós vimos para a cultura do abacaxizeiro nessas condições aqui de Conceição da Araguaia no atual cenário de demanda evapotranspiralmétrica essa é a demanda diária que nós temos para a cultura do abacaxizeiro e os turnos de regra as lâminas aplicadas busca é chegar em uma irrigação em que o somatório de todos os turnos de regra naquele mês chega em torno de cento e trinta cento e cinquenta milímetros essa lâmina aplicada ou seja em torno de cinco litros por metro quadrado dia chegando aí no final em torno de cento e cinquenta cento e quarenta e poucos milímetros mês o somatório de cada dia então fazendo a irrigação correta é possível induzir essa lavoura que uma parte dela já foi induzida né dia 22 de julho e por isso que tá se fazendo a irrigação porque também não adianta irrigar e a fruta e competir com a fruta de sequeiro no momento da colheita porque praticamente o preço é o mesmo apesar da fruta irrigada ser uma fruta com padrão diferente mas só é possível induzir a lavoura nesse período porque está se fazendo a irrigação do abacaxizeiro nesse período então para que para região a irrigação além de suprir a demanda hídrica da lavoura do abacaxizeiro a gente busca uma estratégia de mercado que é um período de entre safra que muitas muitos produtores que trabalham no sequeiro não tem a fruta ainda e chega lá no período mais à frente e é possível nessa entre safra entregar a fruta irrigada e não ter essa competição com outros cultivos em sequeiro e assim tem um valor agregado melhor então tá aqui um exemplo prático dessa lavoura de abacaxizeiro irrigada que busca além de suprir a demanda hídrica da cultura também uma estratégia de mercado então era isso que eu queria deixar aqui esses esclarecimentos a respeito do manejo da dessa lavoura irrigada aqui nas condições de Conceição da Araguaia e era isso muito obrigado qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo a sua opinião é muito importante para nós a não se esqueça de deixar o like pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou assim YouTube vai estar te notificando de novos vídeos outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos escolha agora um desses vídeos do canal agricultura a az que estão aparecendo aí na sua tela muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas E aí E aí E aí E aí E aí E aí